3π sobre 6, 4, 3π sobre 4. Vamos lá, marcar isso aqui, marcar só isso. É, menos 2, já que você perguntou, vamos marcar mais um. E menos 3π sobre 2. Você vai entender aqui, é bom que você entende logo o que é. Vamos lá, plano polar, tá aqui. Plano polar. Tá aqui o eixo polar, tá aqui o eixo polar. Vamos botar as medidas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Deixa eu ver se eu tenho algum cordão aqui. Tenho ou não? Tenho ou não? Tenho ou não? Minha alma, teu cadastro aí, tira teu cadastro aí. Bora. Bora, cara. Aí só vamos lá. Não, o primeiro. 3, 0. Esse aqui é o ponto A. Já me esqueci, esse aqui é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o A fica onde? 3, 3 é a distância à origem. O ângulo polar quanto é? 0. Então, tá aqui, ó. Cadê o cadastro? Bora, rapaz. Então, tem aqui o ponto A. 3, 0. O ponto B, 2, pi sobre 2. Onde é que tá o ângulo pi sobre 2? 90 graus. Então, você tem 2, ó. 2. 2 aqui. 2, pi sobre 2. Então, onde é que tá o ponto B, ó? Tá aqui. Bora, cara. Cadastro. Eu tô falando sério. Eu tô aqui de brincadeira. Tá? E já vou precisar. 3, pi sobre 4. Pi sobre 4 é o quê? 45 graus. Tá? Então, 45 graus tá aqui, ó. 45 graus, pi sobre 4 radianos. Ó. Ou demora pra tirar um cadastro, rapaz? Tá? Meu Deus. Meu chaveiro aqui. É quanto, hein? 3, né? Então, a distância é 3, ó. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Resolveu? Não. Dá o cadastro. Bora lá. Tá aqui, ó. Tá aqui o ponto, ó. Que ponto é esse? Qual é? Sim. Tá? Tá bom? Onde é que tá o 2, pi sobre 3? Porque tem o 4, 2, pi sobre 3, ó. Aqui tem o pi sobre 6. Vem por aqui, não é, ó. Isso aqui é o ângulo o quê? Pi sobre 4. Pi sobre 6. Aqui é o quê? Pi sobre 3, ó. Tá certo? E o 2, pi sobre 3? 120 graus. Que ângulo é esse? Qual é? Hã? 3, pi sobre 4. Obrigado. Que ângulo é esse? 3, pi sobre 4. Não é? E onde é que tá o 2, pi sobre 3? Tá aqui, ó. Né? Isso aqui é o 2, pi sobre 3. Então, ó. 4, 2, pi sobre 3, ó. 4, ó. 4 aqui, ó. Isso aqui, ó. Vem aqui. Então, que ponto é esse? Hã? Que ponto é esse? É o dedo. Hã? É o dedo. E aí? Menos 2, pi sobre 6. 2, pi sobre 6. Se fosse 2, pi sobre 6, estaria onde? Como é menos 2, pi sobre 6? Ah, você já entendeu. Do outro lado. Tá aqui o ângulo, ó. Tá aqui o ângulo. Pi sobre 6. Mas o raio é negativo. Os raios são medidos em cima desse eixo. Raios positivos do mesmo lado do ângulo. Digamos assim. Raio negativo do outro lado. Então, seria quanto? 2. Menos 2. Então, esse é o ponto E. Entendido? Tá certo? Tá bom? O ponto E. É a mesma coisa se fosse 2, o que? Se fosse 2, o quê? Pi mais pi sobre 6. Quanto é pi mais pi sobre 6? 5 pi sobre 6? Não. 7 pi sobre 6. Então, vocês já... Estão percebendo o seguinte. O mesmo ponto tem mais de um par de coordenadas polares. O que não acontece no sistema de coordenadas cartesianas. está certo? Não, não é. Vamos marcar ponto. 4, 3 pi sobre 4. Onde é que está o 3 pi sobre 4? 3 pi sobre 4 está aqui. Então, é 4, né? Aproveitar que ele me deu para fazer direitinho aqui. 4, 4, 4, 4, 3 pi sobre 4. Então, está aqui. Esse é o ponto o quê? F. E esse, o G? Menos 3, pi sobre 2. Pi sobre 2 está aqui. Então, menos 3, ó. Está desse lado. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui ele. O G? Porque o ângulo é pi sobre 2, mas o raio é negativo. É assim que funciona. Então, veja. Veja uma coisa. O ponto o, o ponto é menos 2, pi sobre 6. Menos 2, pi sobre 6. E 2, pi sobre 6 mais pi, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Quanto é esse ângulo aqui? Quanto é? Pi sobre 6 mais pi. Dá quanto? 7 pi sobre 6. Está bom? Esses dois pares aqui, eles são pares, são pares de coordenadas polares. De que ponto? Do ponto é. Você vai ouvir muito dizer assim, são coordenadas polares. Mas na verdade são pares. Mas é aceitável dizer são coordenadas polares. Tá? Mas em português, não. Isso aqui é, isso aqui é, isso aqui, você dizer que isso aqui são, isso aqui é uma coisa só. Então, o português diz, tem que dizer o quê? É par de coordenadas polares. Mas, pessoal, passa por cima do português e diz, isso aqui são as coordenadas polares do ponto. Mais fácil falar assim, desrespeitando o português, a gramática. Mas tudo bem, é aceitável, tá? Aí eu prefiro dizer assim, isso aqui é par de coordenadas polares de P, isso aqui também é par de coordenadas polares de P não, de quem? Ou seja, se R, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem a conclusão aqui. Aqui, se Rθ é par de coordenadas polares de P, Então, primeira conclusão, Rθ mais 2π também é par de coordenadas polares de P. É par de coordenadas polares de P. É ou não é? Um P diferente da origem, porque aqui tem a origem, né? Você tem a origem, tá? Você tem a origem e pega um P diferente da origem, tá certo? Seja P, seja P, um ponto diferente da origem. Por quê? Diferente do que ocorre aqui no sistema de coordenadas cartesianas. O mesmo ponto possui o quê? Um único par de coordenadas cartesianas. Aqui não. Aqui não. Aqui não, tá? Aqui você observa uma coisa, ó. Tá aqui o polar, o semi-eixo polar, E você tem o ponto P aqui. Tá? Então, você tem a distância dele à origem, que é R. E você tem um ângulo θ. Então, o par Rθ é par de coordenadas polares de P. Mais o par Rθ mais 2π. Porque esse ângulo quem é? θ mais 2π. Se esse é θ, quem é esse? θ mais 2π. Então, se Rθ é par de coordenadas polares de P, Rθ mais 2π também é par de coordenadas polares de P. Eu posso até extrapolar e dizer o seguinte, ó. É mais do que isso. Rθ mais 2π é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja o K, inteiro. O que pode ser menos Rθ mais 2π? Rθ mais 2π. Tá certo? Tá bem? Além disso, além disso, além disso, indo ao encontro do que você acabou de falar, além disso, menos Rθ mais o quê? π. Também é o quê? É par de coordenadas, o quê? Polares de P. Mais do que isso. Menos Rθ mais 2k mais 1π. Tá certo? θ mais π, θ mais 3π, θ mais 5π. Isso aqui é par de coordenadas polares de P também, qualquer que seja K, inteiro. Ou seja, o mesmo ponto, ele possui, diferente da origem, ele possui infinitos pares de coordenadas polares. Tá certo? Eu posso até colocar aqui, dado P, dado P diferente da origem, se Rθ é par de quê? De coordenadas, isso é importantíssimo, para fazer certas contas em coordenadas polares, para você observar isso. Deixa eu passar a lista de frequência. Bem. Hã? O quê? Na segunda-feira, eu estava numa atividade, tive que faltar. Tá? E na quarta, eu estava rouco. Tá? A fortaleza. Dado P diferente, se Rθ é par de coordenadas polares de P, então, então, ó, menos 1 elevado a K vezes R, tá certo? Tá bom? Menos 1 elevado a K vezes R, Kπ, tá bom? Então, Kπ é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja o K inteiro, ó. Entendeu? θ mais K, desculpa. θ mais K, né? θ mais Kπ. Você entendeu? Porque fica menos R, θ mais π, quando K é 1. Aí fica R, θ mais 2π, quando K é 2. Fica menos R, θ mais 3π, quando K é 3. E assim, excessivamente. Ou seja, se Rθ é par de coordenadas polares de P. E observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. zero θ, zero θ é o quê? É par de coordenadas polares, é par de quê? De coordenadas polares da origem. Qualquer que seja o θ real. A origem tem raio zero, então não importa qual seja o ângulo, Rθ. entendido? Então não há uma correspondência bijativa. Se você associa, se você associa a cada par de números reais um ponto do plano, melhor dizendo, se você associa cada, se você associa um ponto, isso não dá uma função do conjunto de pontos do plano em R2. Porque o mesmo ponto possui o quê? Infinitos pares de coordenadas polares. Não é nem função. Do plano polar no R2, que é o conjunto de pares ordenados, não é nem função. É função do R2 no plano polar, mas não é injetiva. É sobreinjetiva, mas não é injetiva. Se você associa a cada par de números reais um ponto do plano que tem esse par de números reais como par de coordenadas polares, isso dá uma função, mas não é uma função injetiva. Está certo? Porque o mesmo ponto no plano polar possui infinitos pares de coordenadas polares. E uma pergunta que tem que ser natural é como é que eu transformo de coordenadas polares para coordenadas cartesianas? Vamos ao mais simples. Vamos ao mais simples. Eu tenho C.p. coordenadas polares que eu quero levar para C.p.co. Coordenadas cartesianas. Isso é simples. Porque aqui o eixo polar primeiro vamos entender definir como é feita essa então se eu vou levar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas Eu tenho um sistema de coordenadas polares no plano. E para isso eu preciso criar um sistema de coordenadas cartesianas. E como eu o crio? Eu o crio de modo que isso aqui, o semi-eixo polar, seja o semi-eixo positivo do eixo das abscissas. Então esse vai ser o eixo X. E evidente, você bota o eixo Y aqui em cima. Tá? Entendido? É assim que se faz. Essa é a convenção. E aí se você tem um ponto P, você tem um ponto P aqui, que tem coordenadas polares R e θ, R e θ, para obter coordenadas cartesianas agora é simples. Como é que eu obtenho X, P e Y, P, suas coordenadas cartesianas? Como é que eu obtenho? Mas é fácil, não é? Quem é a abscissa do ponto? Coordenadas cartesianas? R, cosθ. E quem é a ordenada do ponto? R, cosθ. R, cosθ. R, cosθ. Tá? É assim que se faz. E o contrário? Ah, o contrário. O contrário. Eu tenho coordenadas cartesianas e quero obter coordenadas polares. Como é que eu procedo? Tá? Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL